Olá pessoal, estou de volta novamente. Hoje eu vou estar ensinando a vocês a como colocar papel de parede no Windows Server. É muito fácil. Primeiro eu vou estar ensinando a vocês a como baixar o programa. Agora, entre no site do baixo aqui e digite esse nome aqui pessoal. Vou mostrar para vocês aqui. Esse nome aqui. Vou deixar o link mais fácil para download para vocês na descrição do vídeo. Aqui. É só clicar em baixar. Ele demora menos de 40 segundos para baixar pessoal. É muito fácil. Eu não vou baixar porque eu já tenho. Depois de vocês terem instalado, prestem muita atenção. É muito fácil mesmo pessoal. Aqui. Ele vai aparecer como esse ícone aqui. Aí depois que vocês abrirem ele, ele vai estar no computador. Aqui. Aí, você seleciona por exemplo, onde estão as minhas imagens. Aqui na área de trabalho pessoal. Após selecionar, é só selecionar aqui e troca. Mas, para deixar ela fixa, você pode desligar, fazer o que você quiser no computador. É só você selecionar esse daqui. Por exemplo, eu vou colocar essa. É só selecionar essa caixinha aqui. Aí, ele vai vir nessas configurações aqui. Preencher. Um minuto. Ele vai vir assim. Aí, você coloca aqui aumentar. E colocar todo dia. E salva. É muito fácil pessoal. Ela vai ficar assim. Ela vai ficar aí. Então pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima pessoal.